O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, e o bispo auxiliar, Dom Limacedo Antônio, realizaram a última visita pastoral de 2018. A paróquia contemplada foi a de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro de Jardim São Paulo, zona oeste do Recife. Dom Fernando e Dom Limacedo alternaram-se para conhecer a realidade das cinco capelas que formam o território paroquial. Nós estamos concluindo com essa visita à paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, as visitas pastorais desse ano. E, claro que é sempre uma ocasião muito boa para conhecermos a comunidade, para tomarmos consciência dos desafios pastorais que envolvem a comunidade. A paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é uma paróquia nova, relativamente pequena, são cinco comunidades com a matriz, e tem várias realidades que precisam ser realmente acompanhadas de perto, sobretudo, sendo uma paróquia nova, precisa haver mais organização do ponto de vista de articulação entre as comunidades. A programação da visita pastoral contou ainda com o encontro com o Conselho de Pastoral Paroquial, CPP, palestras para os assistidos pelos projetos sociais e visita aos enfermos. Praticando os ensinamentos de uma igreja em saída, Dom Fernando visitou o Hospital Pelopi da Silveira, no território da Paróquia do Perpétuo Socorro. Pacientes do hospital se alegraram com a visita e receberam a bênção do arcebispo metropolitano e do paroco. Ter uma paróquia sempre em saída, como o Papa Francisco nos pede, e que as pastorais sempre caminham em paz e a vinda de Dom Fernando à paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro reacende o ardor missionário de todas as comunidades e esta é a minha felicidade maior. Dom Fernando passou em todas as paróquias, em todas as comunidades e também Dom Limacedo visitou também as capelas. Para mim é uma alegria muito grande ter o arcebispo aqui na paróquia e o bispo auxiliar. A visita pastoral foi encerrada com a celebração eucarística presidida por Dom Fernando Saborido, onde dez jovens receberam o sacramento da confirmação. Ana Beatriz, da Arquidiocese de Olinda e Recife, para a Rede Vida.